Sendo que Rúlio pilotava a moto e o Wilker estava na garupa, né? Isso. Que cada um deles estava com uma arma de fogo na mão. Sendo que o Wilker estava com o remoto T-8 nas mãos, porém o declarante não conseguiu ver qual tipo de arma de fogo, o Wilker estava nas mãos. E ao se aproximarem da residência declarante, o Wilker efetuou...